A gente tinha parado na questão 16 do ENEM 2014, prova azul, e o que a gente vai fazer hoje é continuar resolvendo essas questões, tá? Aqui a questão, ela tá pedindo, é... aqui ó, entre os bens que compõem o patrimônio nacional, o que pertence à mesma categoria citada no texto está representada, representado em... Então, aqui ele te dá um texto, ó, um texto falando do queijo de Minas que vira patrimônio cultural, e aí ele tá pedindo uma mesma categoria desse patrimônio, que é o queijo de Minas, aqui nas alternativas, então aqui temos um tipo de patrimônio, e aqui ele pede o mesmo tipo de patrimônio nas alternativas, então esse aqui é o mesmo tipo de patrimônio que o queijo de Minas? Esse aqui é o mesmo patrimônio que o queijo de Minas? Então, como é que a gente vai saber? Existe uma diferença entre patrimônio imaterial e material. O imaterial é bem como tá dizendo ali, o queijo de Minas. A gente entende o queijo de Minas como uma tradição, uma cultura ali, uma característica da região, então a gente conhece Minas Gerais pelo seu queijo, pelo leite, enfim. Inclusive, se vocês lembram ali da história, né, aquela política do café com leite, ali nas oligarquias, a gente via Minas como representante do leite e São Paulo do café. Ou seja, esses patrimônios se chamam patrimônios imateriais. Por quê? Por que não é uma coisa física? Por exemplo, vou ali no queijo de Minas. Não é assim que funciona. É uma tradição específica que caracteriza um local. Já o material, o material, ó, vamos lá um exemplo. Tiradentes cortejados. Se isso aqui virou um lugar, um patrimônio histórico, é material. A gente consegue lá nesse mesmo lugar. Mosteiro de São Bento. Mosteiro de São Bento. Será que a gente consegue lá? Sim. Não é uma cultura daquele lugar. O conjunto arquitetônico, a gente consegue lá? Sim. O sítio arqueológico, a gente consegue lá? Sim. Aí agora temos essa daqui. Ofício das paneleiras. Ou seja, um trabalho, trabalhar com paneleiras. E ali, por exemplo, podemos ver que é um material, é a mão, né? Ou seja, isso aqui é uma característica do local ali, do Espírito Santo, né? Então, essa aqui é a alternativa, gente. Porque é um patrimônio imaterial, assim como o queijo de Minas é um patrimônio imaterial. Espírito Santo é conhecido ali pelo seu ofício das paneleiras, assim como o queijo de Minas é conhecido ali pelos mineiros e pelo mundo, né? Então, é uma característica do local. Agora, próxima questão, né? Vamos diminuir um pouquinho aqui. Ok. Vamos lá. A discussão levantada na charge publicada logo após a promulgação da Constituição de 1988 faz referência ao seguinte conjunto de direitos. Então, a quais conjuntos de direitos essa charge está representando? Então, vamos lá. Todo brasileiro tem direito à moragia. Agora, lê aquele pedaço bonito que fala de comida, saúde. E aqui, ele lendo uma Constituição, né? Abrindo a Constituição ali. Querendo representar que é um livro das historinhas, né? Porque parece tão utópico para algumas pessoas poderem terem esses direitos, né? Aproveitarem esses direitos. Então, a que conjuntos de direitos você está falando? Está falando de direitos políticos? Vamos já eliminar essa, né? Porque não está falando de direitos políticos. Não está falando ali de política. Não nesse sentido, né? Agora, vamos ver aqui como o direito de votar? Ser votado? Mas que não tem nada a ver, né? Coletivos. A gente, em toda questão, tem que pensar. É isso aqui que a imagem, o texto, está falando? Porque se não for, a gente descarta. Coletivos. Como o direito da organização sindical, participação partidária, expressão religiosa. Participação partidária. Vocês não acham que tenha o mesmo sentido que participação política? São duas alternativas muito parecidas. E quando temos duas alternativas muito parecidas, provavelmente não é nenhuma das duas. Direitos difusos. Como o direito da paz ao desenvolvimento sustentável e ao meio ambiente saudável. Não está falando de meio ambiente. Direitos sociais. Como o direito à educação. Trabalho. E a proteção à maternidade e à infância. Olha só que engraçado, né? Ela está segurando aqui um bebê. Aqui tem uma criança. Então, é isso que está falando a questão? Tem a ver com o texto? Tem a ver com a charge? Tem. Agora, direitos civis. Como direito à vida, liberdade de expressão e à propriedade. Olha, você poderia ficar entre as civis e sociais. E daí vale lembrar que... Vamos lá. Direitos civis é uma classe de direitos que protege a liberdade dos indivíduos e também asseguram a capacidade desse indivíduo de participar da vida civil. Então, como é que a gente pode definir esses direitos sociais e direitos civis? Um direito social, por exemplo, é bem isso aqui. Educação, trabalho, proteção à maternidade, saúde. Aqui, está dizendo liberdade de expressão. Não está falando de liberdade de expressão aqui, né? Então, a gente pode ficar com essa daqui. Uma dica que eu dei para vocês de sempre, sempre, em toda questão de humanas e de linguagens, você tem que se perguntar ao ler as alternativas. Então, por exemplo, digamos que você ache que a resposta é purgação dos pecados. Você tem que se perguntar se isso aqui está falando disso no texto. Se não tem nenhuma prova de que, aqui no texto, não tem nenhuma prova de que esteja falando sobre purgação dos pecados, então você não vai marcar essa, tá? Então, vamos lá. Esse relato, vamos pegar, deixa eu diminuir um pouco aqui. Esse relato, associado ao imaginário das viagens marítimas da época moderna, expressa um sentimento de quê? Primeiro, a gente lê aqui, história do medo no ocidente. Gente, história do medo. Deixa eu apagar essa daqui. História do medo no ocidente. A questão está falando de um texto que se chama História do medo. Tá, ok. Aqui a gente já tem a segunda dica, que é sempre olhe o nome do texto, quem escreveu. Olha isso, cara. É importante, tá? Então, vamos lá. Todo homem de bom juízo, depois que tiver realizado sua viagem, reconhecerá que é um milagre manifesto ter podido escapar de todos os perigos que se apresentam em sua peregrinação. Só com esse trecho, a gente já chega numa resposta, né? Porque se aqui está falando de História do medo, aqui no texto está falando que é um milagre alguém ter escapado de uma dessas viagens marítimas, então está expressando o quê no texto? Um temor, um medo. Um medo de quê? Do desconhecido. Tá? Não era difícil essa questão. Era mais interpretação, não tinha nada de história, não tinha nada de humanas. Mas aí tinha mais você ler com atenção, ler o nome do texto. Enfim, vamos... Tá bom, gente. Vamos lá para a questão 19. Primeiro, vamos ler quem escreveu cada texto. Aristóteles Política e Tussidges História da Guerra do Polo... Dura pelo oponês. Ok. Comparando o texto 1 e 2, e isso é muito comum nas questões de humanas terem dois textos, que eles podem concordar entre si, eles podem discordar entre si, eles podem falar de assuntos diferentes, eles podem apresentar uma forma diferente, ou seja, um texto 1, uma música, um texto 2, um poema, e que ambos falem da mesma coisa, ou ambos se contradigam. Isso aí, contradigam ou contradizam, contradigam, ai meu Deus, sei lá. Enfim, enfim, vamos ler aqui o enunciado. Comparando os textos 1 e 2, tanto para Tussidges, quanto para Aristóteles, a cidadania era definida pelo... ou seja, ele quer saber o que ele quer saber aí. Ele quer saber o conceito de cidadania. E aqui ele fala, um tem a sua opinião sobre o que é cidadania, e outro tem a sua opinião sobre o que é cidadania. E a gente tem que saber qual que é o ponto em comum dos dois sobre cidadania. Como é que a gente faz isso, tem que ler, né? Então, vamos lá. Um cidadão integral pode ser definido por nada mais, nada menos que pelo direito de administrar justiça e exercer funções públicas. Pronto. Cidadania para Aristóteles, exercer função pública. Ou política, né? Algumas dessas, todavia, limitadas quanto ao tempo de exercício, de tal modo que não podem, de forma alguma, ser exercida duas vezes pela mesma pessoa, ou somente... ok. Agora vamos para Tussidges. Olhamos o homem alheio às atividades públicas. Opa, acabei. Às atividades públicas. Ai, que droga. Às atividades públicas. Não como alguém que cuida apenas dos seus próprios interesses. Ou seja, que está ligado também às atividades públicas. Mas, como um inútil, nós, cidadãos tenienses, decidimos as questões públicas. Decidimos as questões públicas. Por nós mesmos, na crença de que não é um debate que é empecilho à ação. Ação. Ou seja, ação está dentro, está exercendo funções, atividades públicas. Então, eles têm um ponto em comum do que é cidadania, o que é um cidadão. Tem a ver com prestígio social? Em algum momento ele está falando ali de cargos altos, de ter um cargo excelente, que ele tem que estar ali, sei lá, num tipo de superioridade. Não fala disso. O texto fala disso? Não fala. Ou seja, a gente ignora essa questão. Fala de acúmulo de riqueza, que tem até um pouco a ver com prestígio social também. Questões parecidas costumam não ser nenhuma das duas. Acúmulo de riqueza? Olha, gente, não está falando de acúmulo de riqueza. Aqui não está dizendo que para você ser cidadão você tem que ter posses, você tem que ter alguma coisa. Só está falando que você tem que ter cargos na política. Não. Participação política? Será que aqui nos textos está falando de participação política? Claro, né, gente? Está falando ali de exercer funções públicas. Resolver questões públicas, exercer funções públicas. Sim, participação política para Aristóteles e Tucídides. Era uma coisa importante para você ser considerado cidadão. Local de nascimento? Não. Grupo de parentesco? Não. Então vocês veem que isso aqui tem até relação um com o outro e esses dois também tem relação um com o outro até. Então o que sobrou foi participação política. Mais uma questão, vem em 2014, questão 20, que diz o seguinte. Que diz o seguinte, não. Que a gente pode resolver da mesma forma que a gente resolveu as outras, sem precisar saber muito do conteúdo. E simplesmente lendo o enunciado bem, ou seja, sabendo o que ele está pedindo, o projeto ambiental escrito proporciona a seguinte consequência regional imediata. Tá, que consequência e que projeto é esse? Que projeto que está falando? Então a gente já está dizendo, ó, a muralha verde. E que consequência regional faz tal projeto? Realiza tal projeto. Então vamos lá. Aqui está falando que... Aqui está falando, na verdade, sobre o sul do Saara. Ou seja, deserto, né? Para quem não sabe, Saara é deserto. E isso significa o quê? Que ele está mais suscetível à desertificação, né? A transformação de... Formação de um deserto, de formar, não ter muita vegetação, enfim. E também isso não ajuda para a agricultura, né? Então, por exemplo, aqui está falando, ó. Regam a horta cujas frutas verdes alimentam a população local. É um pequeno terreno que visita o céu e forma uma mancha verde. Está falando de um projeto que se chama Muralha Verde, que ajuda a manter a região, né? Como diz aqui, ó. Região. De alguma forma. Então, no que ajuda essa tal Muralha Verde? Vamos lá. Facilita as trocas comerciais? Hum, o texto não está falando de trocas comerciais. Soluciona os conflitos fundiários? Hum, não. Não está falando disso no texto. Restringe a diversidade biológica? Pelo contrário, né? Se a gente está criando mais uma área verde, está aumentando a diversidade biológica, né? Então, isso também não é. Então, vamos já marcar aqui. Não, não, não. Fomenta a atividade de pastoreio? Olha, pelo que eu saiba, a gente plantar um monte de árvore não ajuda, não causa uma atividade de pastoreio, né? Eu também não estou falando disso no texto. Evita a expansão... Ops. Evita a expansão da desertificação? Sim, né? Porque se é um lugar propício à desertificação, então a gente precisa de alguma forma para ajudar, para amenizar isso. E de alguma forma que um projeto tenha uma atitude regional imediata, né? Porque as pessoas não vão ficar ali passando fome. Então, sim, a resposta é a letra E, tá? Está falando justamente disso no texto. Vamos lá para essa questão. Eu não sei se vocês lembram quem que estava no governo em 2014, mas as questões do Enem de 2014 são bem politizadas. Então, basicamente, se você quiser entender alguma questão e você não for muito bom em política, vai na interpretação de texto, sabe? Se a gente for ver aqui essa questão. Quando foi fechada pela ditadura do Estado Novo, em 1937, a FNB caracterizava-se como uma organização... Então, por exemplo, a gente não sabe o que é FNB. A gente não estuda isso em história, por exemplo. Eu, pelo menos, nunca vi esse conteúdo na minha vida, né? Então, a gente tem que, pelo contexto mesmo, saber que não. Aqui tá falando de ditadura do Estado Novo, né? Tá falando de De Vargas. Então, a gente vê o que que tá falando aqui. Estatuto da Frente Negra Brasileira. Ou seja, não é um assunto que a gente contemple muito na história ali, mas que é um assunto político, né? Então, vamos lá ver o que que é esse Estatuto da Frente Negra. Então, tá falando de direitos sociais e políticos, e o nome é Frente Negra, então, provavelmente, de pessoas negras. Tá, ok. Vamos lá ver o que que é isso aqui. Alternativa A caracterizava-se como uma organização política engajada na luta por direitos sociais para a população negra no Brasil. Será que é isso que tá falando no texto? Desejo que sim, mas sempre que você for marcar A, cuidado, porque às vezes pode ser uma pegadinha pra você marcar de primeira, e daí você nem revisa as outras, então revise sempre que for marcar A. É uma organização beneficente, dedicada ao auxílio dos negros pobres brasileiros depois da abolição? Não tá falando nada disso, inclusive tá falando aqui que foi uma organização no Estado Novo. Então, assim, não tem muito a ver, tá? Paramilitar. Voltada para o alistamento de negros? Não tá falando de negros, e também, ó, Estado Novo, gente, Vargas, oligarquias regionais. Na verdade, Vargas, ele destruiu a ditadura do Estado Novo, é quando Vargas entrou no poder, ali no Estado Novo. E Vargas, ele não, era um período do Vargas que se chamou Estado Novo, né? Então, assim, ele tentava, ele concentrava o poder em si próprio, então quanto menos oligarquias, melhor. Então, não. Democrático-liberal, envolvida na revolução constitucionalista, conduzida... Não tem nada a ver isso aqui, gente. Democrático-liberal? Como assim democrático-liberal, né? Envolvida na revolução constitucionalista? Que revolução constitucionalista? De quê? Internacionalista, ligada à exaltação da identidade das populações africanas em situações de diáspora? Também não tá falando disso, tá falando de direitos sociais e políticos atuais na comunhão brasileira. É a alternativa A. Novamente, uma questão muito interessante. E vamos lá ler o enunciado. Uma consequência geográfica do processo sócio-espacial descrito no texto é... Então, vamos lá. Que processo sócio-espacial está falando no texto? A gente vai descobrir isso agora. Vamos pegar aqui em vermelho. Quero dar mais destaque. No século XIX, o preço mais alto dos terrenos situados no centro das cidades é causa da especialização dos bairros e da sua diferenciação social. Muitas pessoas que não têm meios de pagar altos alunos, são progressivamente rejeitados para a periferia, como os subúrbios. Ou seja, gente, que processo é esse aqui quando uma cidade está crescendo em tamanho e população e os valores dos imóveis vão ficando mais caros e as pessoas têm que morar em bairros mais afastados. O nome disso é suborbiza... Não sei, eu prefiro chamar de periferização. Periferização. As pessoas moram ali em um determinado local, o determinado local começa a crescer de tamanho. As pessoas começam a ir para lugares mais em conta e geralmente os lugares mais em conta são as periferias. Então, tem uma consequência. Quando as pessoas, elas se deslocam ali, do meio que elas moravam, onde era seu trabalho e se vão para as periferias, acontece uma coisa que cai muito, mas muito, neném. Que se chama, vou até escrever aqui direitinho, ó, vou colocar aqui, movimento pendular, que é o quê? Eu vou até mostrar que tem uma questão bem parecida com essa, ó, movimento pendular. É quando uma pessoa, ela morava aqui, aí ela vem para cá, aí de cá, ela tem que se deslocar sempre para o seu trabalho, ó. Isso aqui é um pêndulo, um movimento pendular, porque ele vai e depois volta no fim da noite. Vai de manhã cedinho, volta no fim da noite. Isso se chama movimento pendular. E uma consequência é... E isso é uma consequência da periferização. Então, por exemplo, digamos que aqui é uma... É uma... Um município, né? É um município que ele é um... Ele é mais... Mais humilde, digamos. Temos aqui, temos imóveis mais baratos. É, talvez aqui a gente tenha uma precarização, por exemplo, de saneamento básico, enfim. A gente pode chamar de uma periferia, por exemplo. As pessoas que moravam aqui, antes, em Belo Horizonte, é um exemplo, tá? É, isso ocorre em cidades grandes, geralmente. Então, vamos pegar Belo Horizonte. Vão tá... Tavam aqui, vêm pra cá. E de cá, eles têm que ir pro seu trabalho, todos os dias, né? Então, isso se chama movimento pendular. Depois a gente vai vir nessa questão que fala justamente de movimento pendular também. É... Então, uma consequência da periferização é justamente esse movimento pendular. O que é o movimento pendular, então, ó? Uma ampliação do tempo de deslocamento diário da população. Porque ele vai demorar mais tempo pra se deslocar aqui, de Ibereté, por exemplo, pra Belo Horizonte, e de Belo Horizonte pra Ibereté. Em comparação a onde ele morava em Belo Horizonte, né? Que, digamos que era o trabalho dele, ele morava aqui. Olha só o tempo de deslocação. Era menor, né? Até parece que é questão de física que eu ia te fazer nessas setinhas. Mas, enfim. É justamente isso. Então, se ocorre um movimento pendular, ocorre uma ampliação do tempo do deslocamento diário da população. Bom, gente. Eu tenho aqui nesses flashcards um pouco sobre o imperialismo, tá? Porque a questão fala justamente sobre isso. Então, pra dar uma revisada com vocês, vamos entender o que foi imperialismo. E vocês não vão entender minha letra, por isso que eu vou ler. Porque eu não me importo muito fazer as coisas bonitas quando eu tô estudando. Só quero escrever e estudar, entendeu? Então, vamos lá. O que é imperialismo? Olha. Movimento de domínio, conquista e exploração política e econômica de nações industrializadas da Europa. Ou seja, Inglaterra, França, Alemanha, Bélgica, sobre nações da África e da Ásia, tá? Sobre esses continentes aí. Então, o que causou a Primeira Grande Guerra Mundial foi justamente essa competição capitalista, ou seja, imperialismo, dos países. E foi justamente isso que causou a Primeira Grande Guerra, né? Porque houve um choque imperialista. Todos queriam a mesma coisa, todos queriam... Tinha o mesmo objetivo. Explorar, explorar, explorar lugares e conquistar, territorializar e tudo isso. E isso acabou ocorrendo a Primeira Grande Guerra Mundial. Então, vamos lá. No próprio texto, fala um pouco sobre esse territorialismo. Como assim? O que que fala, então? Olha só. Do século XX, que começou com a Primeira Grande Guerra Mundial, é o período do imperialismo. Da quietude estagnante da Europa e dos continentes empolgantes da Ásia e da África. Aqui tá o texto, ó. As origens do totalitarismo. O processo histórico citado contribuiu para a evolução da Primeira Grande Guerra Mundial, na medida em que difundiu teorias socialistas. Será que o territorialismo tem a ver com difundir teorias socialistas? Na verdade, pelo contrário, eles querem uma dominação ali da economia, né? Tá, não vou fazer uma crítica social quanto a isso. Mas, vamos lá. Acirrou as disputas territoriais. Bom, territorialismo com certeza tem a ver, né? Então, letra B. Superou as crises econômicas? Então, vamos lá. O processo histórico citado, ou seja, o territorialismo, contribuiu para a eclosão da Primeira Grande Guerra Mundial depois que superou crises econômicas? Então, assim, não faz sentido ter tido uma Grande Guerra Mundial porque superou, superaram crises econômicas, né? Na verdade, pelo contrário. Multiplicou os conflitos religiosos? Não tá falando nada disso no texto. Conteve os sentimentos xenófobos? Xenofóbicos? Não. Não tem nada a ver também, tá? Essa aqui é a alternativa correta, é a letra B. Agora, vamos lá para Epícoro de Samos. O que que Epícoro tem a nos informar aqui nesse texto? Muito bom. Então, vamos lá. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então, defender a indiferença, de tratar uma pessoa com indiferença E uma impossibilidade de atingir o saber Não tá falando de saber, não tá falando de epistemologia ali, tá? A gente pode descartar Refletir sobre os valores e as normas dadas pela divindade, não tá falando de Deus Aceitar o sofrimento e o rigorismo da vida com resignação Aceitar o sofrimento, na verdade, tá buscando um caminho pra felicidade Valorizar os deveres e obrigações sociais, tá falando disso no texto? Não, tá falando de prazeres naturais, desejos, enfim, não é É, vamos lá, gente No centro da imagem, o filósofo Platão é retratado apontando para o alto O que significa este apontar para cima? Será que ele tá apontando para Deus? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é o que Platão defendia, tá? Bom, Platão, ele estudou a epistemologia Como é que a gente obtém o conhecimento, tá? Epistemologia é a obtenção de conhecimento da verdade Como é que a gente aprende? Como é que a gente realmente aprende? A gente obtém conhecimento Então, pra Platão existia dois mundos O mundo inteligível Inter, isso aqui é meu braço, tá, gente? Tipo, inteligível E o mundo sensível Opa, na verdade, na verdade, inteligível É a mesma coisa que Pera aí, tô confusa Não, não, tá certo, tá certo Tô me confundindo, mas é isso aí Ao que faça pra vocês verem a minha confusão mental Sensível E o inteligível Ou também, é Também tem outros nomes Tipo, o mundo das ideias Tá? Mas vamos usar esses nomes aqui Inteligível e sensível Sensível Digamos que é o nosso mundo real É o que a gente vive hoje em dia Tem a ver com os Os nossos Os nossos sensores Ou seja, nossa audição A vista Tato Ou fato Isso aqui é o mundo real Isso aqui é o mundo real Significa que É Irreal Isso aqui, na verdade Pode nos enganar Pode nos É... Pode facilmente nos manipular Então, pra Platão Para Platão É... O mundo Sensível Ele é enganoso A gente vê uma coisa A gente acha que é uma coisa Mas não é uma coisa A gente sente um cheiro A gente acha que é uma coisa Mas é outra Então, é mais ou menos isso E o inteligível Que é o que ele está apontando Pra cima É o mundo das ideias É o mundo que ele diz o quê? Que ele diz que Na verdade O mundo Ele vai além E a gente acha que vai fazer Eu não sou As linhas Que ele diz que Que ele diz que Éillä Música O É E E É Legenda Adriana Zanotto